Brasil República, República Velha 1924 a 1927, coluna Prestes, movimento político-militar ligado ao tenentismo que visava, além da derrubada do presidente Arthur Bernardes, a moralização na política brasileira. Eram contra a política do café com leite e o voto de cabresto. Reivindicavam o voto secreto e o ensino público para toda a população. Iniciando em São Paulo, Revolução de 1924, com o levante de militares, que dominaram a cidade por 23 dias, até serem reprimidos violentamente pelo governo. Os militares se uniram a outros militares do Rio Grande do Sul, liderados pelo capitão Luís Carlos Prestes, e iniciaram uma marcha de aproximadamente 27 mil quilômetros pelo interior do país. A coluna acabou se dissolvendo em 1927, e parte de seus integrantes fugiram para o Paraguai e Bolívia.